Ligar o que? Correr? Quer ir junto? Ah, queria apostar em alguém Ah, tu não ia apostar em mim Para de mexer É que eu tenho que segurar Meio dia Meio dia? Sim, tu não tá ouvindo o sino Sabe o que eu ouvi antes? Olha que problema no seu celular Olha lá no teu celular Vai lá, ele vai lá Tan 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 tan... Tan 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 tan... Ai véi ficou mir gitu Ai � sitten bayan D� vous il yu mesmo A alltså Ai, você está beakta E acha que você olha só? Mas você está beakta Ainci Que néセ não És tão macio E continua! Ai que medo! Pula a grade! Ai que horror! É bem difícil! Forrest Gump! Run Forrest! Mary? Não! Jane! Não chegou no meu ótimo! Não chegou no ótimo? Tem que pegar o... As latigas! Acho que você está desmoronando! Os melhores amigos! As pernas! Nós que corremos muito rápido temos a perna muito grossa! Mas você acha que quem fez o mestre bar foi nos teus braços? Tadá! 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 Tadá!